Então, para nós organizarmos os arquivos, um conceito interessante é o de árvore de arquivos. Então, em inglês, essas pastas organizadas em árvores são chamadas de folder e também antigamente se chamava mais de diretório. E aí se você tem todo o caminho, você acaba chamando de caminho completo, full path. E um software como esse, o Windows Explorer, que é um navegador de interface gráfica para você navegar nessas árvores de pastas do Windows, ele acaba por default, ou seja, se você não especificar nada, ele assume que você nem quer ver o caminho completo. Então, ele muitas vezes omite esse caminho completo de quando você termina de instalar o Windows. Mas aqui é uma representação da pasta, então aqui o C é um HD, é um disco rígido. E aí eu coloco as minhas iniciais e tudo que é de meu interesse dentro dessa pasta, para me facilitar o backup. Eu faço o backup só da pasta inicial. Então, eu tenho dentro do C, eu tenho a pasta K. Aí dentro da pasta K, eu tenho uma outra pasta, que é a K Conferências. Aí dentro dela, eu tenho uma outra, que é uma conferência específica, por exemplo, que ocorreu em Santarém. E assim, o caminho completo vira C, dois pontos, barra K e etc. Aqui é uma outra vista, que mostra já o conteúdo de uma pasta específica. Então, esse tipo de navegação é útil, que a gente faz uso de uma GUI, mas a gente vai ver adiante também que essa navegação pode ser feita com a linha de comando. Então, esse tipo de navegação pode ser feita com a linha de comando, mas a gente vai ver adiante também que essa navegação pode ser feita com a linha de comando.